Música Música Balança É no forró que eu me derrito todo Me desmasco todo, me sacudo bem Venerada é privilegiado Eu tenho um caqueado que você não tem Meu machinado é pequeninado Saracoteado, me fazer calor Meu balançador é muito elegante Que o gente importante me chamar de amor Meu balançador é muito elegante Que gente importante me chamar de amor Se eu pago dentro do bolsão Vou dar e eu comigo Não tem que ser, mas tu mesmo é de suar É pra molhar e sopar o bolarinho E nesse balançadinho eu quero ver pingar É pra molhar e sopar o bolarinho E nesse balançadinho eu quero ver pingar É pra molhar e sopar o bolarinho Que gostou de bater palma aí, gente! Falando de começar a festa, hein?